Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy A22 é um smartphone 4G dual-chip com 15,9 cm de altura, 7,3 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o LG K62 também é um aparelho 4G dual-chip, mas com 16,5 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A22 tem tela infinita de 6,4 polegadas HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do K62, temos display infinito de 6,6 polegadas HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do A22, vem a câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do K62 traz a câmera principal quádrupla de 48, 5, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A22 foi lançado com sistema Android 11 e processador Octa-Core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o K62 veio com Android 10 e processador Octa-Core, ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o A22 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o K62 conta com bateria 4.000 e com armazenamento de 64 GB. Expansível até mais 2 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A22 são o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com estabilização ótica e função de modo retrato, macro e ângulo aberto. E os destaques finais do K62 são as câmeras com inteligência artificial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e o botão Google Assistente. Demais, né? Veja agora as dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau!